Bom, então pessoal, terceira filmagem do dia aqui realmente é o prédio, né, que tá ainda em fase final de construção, aqui é a parte aqui da garagem, são oito apartamentos, oito vagas, né, o portão, aquele lá é o outro prédio, o mesmo projeto desse, que tá sendo também negociado, aí, tá fazendo filmagem. Tá, pode ficar à vontade então que eu vou ver com ele aqui. Beleza, valeu. Tá. Aí, continuando aqui, essa aqui é a casa, né, que a gente fechou o sinal. Essa parte aqui é como se fosse uma mariazinha que vai ter aqui na casa, dá pra botar um cercadinho, botar uma plantinha e tal, fazer um jardinzinho, um espaçozinho bom, deve ter uns, sei lá, uns cinco metros quadrados aqui, um pouco mais talvez. Aqui é a sala e o primeiro quarto, entrando aqui no prédio, esse aqui é o corredor, né, que dá acesso aos apartamentos. Aí, aqui, a casa propriamente dita, tchan, tchan, chegamos. Essa aqui é a sala, a sala não é muito grande assim, mas dá pro gasto, né, passar aqui pro quarto que é voltado pra rua, seria o quarto principal, quartinho também, tamanho, assim, não é muito grande assim, mas também não é pequeno, né. O quarto tamanho médio, esse aqui é o banheiro, né, janelinha e tal, tudo no esquema, vaso, box, botar um blindex aí futuramente. Aqui o segundo quarto, esse aqui, esse segundo quarto me parece mais arejado, assim, de manhã, né, De repente é uma boa ideia passar o quarto principal pra cá. Aqui a cozinha. É, e a área, né, cozinha um tamanho bem... Aham, essa aqui é a areazinha com o... É, esqueçam desse negócio, é tanque, com tanque, pode botar a máquina aqui do lado, fazer um esquema bacana. A pia, né. Beleza, vamos filmar aqui a cozinha, cozinha um tamanho legal de cozinha, assim, dá pra botar uma mesa nesse canto aqui, meu dedo, nesse canto. Ah, oi, tudo bem com você? E o... a pia, beleza, saindo aqui da casa. Oi, o quintal, vamos dar uma olhada aqui no quintalzão. Então, essa área aqui é a área onde fica a bomba, né, do prédio. Nessa área aqui, a gente... É, a gente pode fazer alguma coisa também, né, botar uma roupa pra estender, aproveitar o espaço aqui, passando para o... os fundos. Aqui a gente tem essa área dos fundos. Aqui nos fundos dá pra fazer bastante coisa, dá pra fazer uma área de lazer, né, uma área social aqui, botar uma churrasqueira. Pô, sei lá, botar uma piscina, dá pra fazer qualquer coisa, né. Se... se os outros moradores que vierem pra cá forem pessoas assim que... que dê pra fazer, né, de repente um combinado, alguma coisa, a gente pode fazer coisa bem legal. O prédio aqui, vou dar uma mostrada pra vocês no... no prédio visto dos fundos. Ele, naquela parte lá de cima, ele tem uma configuração pra colocar painel solar, é, aquecimento de água quente, né, para todos os apartamentos. Isso é bem legal. Eu, pelo menos no meu, se eu tiver com uma grana sobrando, eu vou querer botar. Eu acho interessante. E aí é isso, pessoal. Terminar aqui a filmagem, deu pra vocês verem mais ou menos como é que é o apartamento, mas pra ver, mesmo assim só, ao vivo, né, finalmente, é... Pô, me sinto muito feliz de poder estar realizando esse sonho. E eu agradeço, né, a Deus por ter me dado essa oportunidade. Espero todos vocês, minha família, meus amigos, posso conhecer aqui a humilde residência. Beleza? Finalizar, então. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.